Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que acompanha o Bronca Livre. Agora eu venho falar sobre um descaso que aconteceu ontem aqui em Vilhena, aqui na Avenida Londrina, em frente à Granja Brasil. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o secretário Rafael Mazieiro, que vai nos explicar o que aconteceu aqui, Rafael. Ontem nós recebemos algumas fotos deste dano ambiental. Possivelmente algum caminhão transportando esse galão derrubou e se evadiu do local. Ontem mesmo eu já registrei um boletim de ocorrência, já fiz, levei a demanda também até a polícia ambiental. Hoje cedo, no primeiro horário, a equipe de fiscalização da nossa secretaria já veio no local fazer um relatório. Mas agora é tentar buscar o autor desse dano para depois imputar a responsabilização. Vamos ter que tentar olhar as câmaras de segurança, de vigilância de algumas empresas próximas, que com certeza, se é um caminhão, deve ter passado, deve ter passado nas regiões aqui e deve, com certeza, ter alguma filmagem. Já está com a polícia civil e assim que se desenrolar e nós localizarmos a pessoa que causou esse dano aqui, nós vamos usar o que estiver no nosso alcance para tentar imputar ela a responsabilização desse dano ambiental. Qual que são os riscos de deixar esse óleo aqui? Esse óleo aqui, a retirada dele tem que ser para uma empresa especializada. E o dano dele é contaminação do solo, até mesmo do nosso lençol freático. Então, tem que ser retirado e qualquer tipo de óleo, qualquer tipo de produto químico, ele causa um sério dano, não só ao solo, como também ao nosso freático e à vegetação próximo. Então, tem que fazer a retirada, mas aí tem que ser para uma equipe especializada, não é fácil retirar essa mancha. E a polícia civil, ela orienta que não se mexa até que eles façam as investigações. É o que já foi feito o boletim de ocorrência ontem, agora temos que aguardar a investigação. Então, essas foram as informações e outras explicações aqui do secretário do Meio Ambiente, com imagens de Anderson Ferreira e Joel Jonas para a TV Alamanda Vilhena.